Eu quero aproveitar e colocar a história de um casal que superaram suas crises. Vamos ver. Nós estamos no Rio de Janeiro para contar a história de um casal que já está junto há quase 30 anos. Lea vendia sorvete em frente à cabine de PM em que Ivan ficava. Foi assim que os dois se conheceram. Seis meses depois estavam morando juntos e da relação nasceram duas filhas, Paloma e Poliana. Até aí mais uma linda história de amor. Só que o Ivan e a Lea tiveram alguns problemas no meio do caminho e o principal foi a traição. Da minha parte não. Da minha parte foram várias vezes e vários anos, digamos assim, porque eu buscava resolver esse problema que eu tinha com ela fora de casa. Enfim, achava que aquilo ali estava bom, que aquilo ali ia resolver. A falta de comunicação era um dos problemas. Lea também achava Ivan explosivo demais na hora de conversar. Ele, em contrapartida, sempre acreditou que a liberdade que ela dava facilitou o envolvimento com outras mulheres. Ele nunca aceitou eu falar assim, você está indo aonde? Entendeu? Então se eu perguntar, você está indo aonde? Não te interessa? Não tem nada a ver? Voltava? Como é que eu ia falar assim? Você estava aonde? Veio de onde? Por que você estava fazendo terça hora em certos lugares? Aí, minha filha, eram os atritos. Entendeu? Então, para mim, de não brigar ou minhas filhas não verem, então eu deixava de perguntar. Cheguei a agredir ela fisicamente, entendeu? Houve isso. Mas as brigas eram assim, né? Inconformismo, tanto da minha parte como da parte dela. A gente não tinha paz. E aí, enfim, né? Quando não era briga, era distância, né? Era um calado, um do lado, outro do outro. Eu presenciei brigas, até mesmo violência, né? Dentro de casa, mas também presenciei momentos bons, mas foram raros. Eu tinha medo. Não convivia com ele junto, mas eu tinha medo. Por causa do jeito, do tom de voz dele. Ele tinha um tom de voz um tanto agressivo. Com o tempo, o sentimento de Léa pelo marido só esfriava. E foi aí que outro homem chamou a atenção dela. Estava vivendo o que eu não estava vivendo mais dentro da minha casa. Então, aquilo, para você, tudo é novidade. Entendeu? Então, eu resolvi. Falei, vou abandonar a minha casa. Vou, né? Recomeçar minha vida com outra pessoa. Só que aí, nós chegamos a um acordo, conversamos de novo, falamos que ia mudar. Aí, não cheguei a sair. Na possibilidade de perder Léa para sempre, Ivan resolveu tentar mais uma vez. Estava decidido a participar do curso Casamento Blindado, nem que fosse sozinha. Falei, pô, sozinha? Você vai fazer um curso de casamento blindado sozinha? Então, eu também vou. É, mas se você quiser, não precisa ir, não. Mas eu vou. Aí, eu peguei e fui. Encontramos os dois no último dia de aula. E, nesse período de reconciliação, as orientações do Renato e da Cris são seguidas à risca. O cessar-fogo que eu achei interessante, que é uma brincadeira, né, lá, que é sério, mas se tornou uma brincadeira, é que quando a pessoa vem para te atacar, a gente pega o curso, peraí, peraí, cadê o negócio? E vai procurar, vamos botar. Aí, ele pega o dele, eu pego o meu para a gente lembrar. E a gente para, a gente começa a rir e para. As mudanças estão acontecendo aos poucos, mas já fazem toda a diferença. Posso dizer hoje, em relação a lá atrás, só love. O próximo passo agora é oficializar a união. Todo mundo vai ser madrinha. Todo mundo quer ser madrinha. Depende do meu pai. Olha a responsabilidade, hein, Ivan? Antes de casar, Lea fez algumas exigências. Entre elas, a fidelidade do marido e a dedicação para a família. Será que ele consegue? Vou sim, já estou conseguindo, já. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti